O projeto Semeando nas Aldeias prioriza a segurança alimentar indígena no Rio Grande do Sul através da distribuição de sementes de hortaliças. As sementes foram adquiridas com recursos da CEAP-DR, a Secretaria da Agricultura, e as famílias indígenas são assessoradas pelos extensionistas da EMATER, buscando sensibilizar e orientar sobre o cultivo das espécies e os benefícios nutricionais da diversificação das dietas alimentares. E a receita que nós vamos ver hoje faz parte desse projeto. Vamos aprender a fazer uma receita de moranga recheada. Já são mais do que evidentes os impactos sociais e econômicos sofridos pelas famílias indígenas em decorrência da pandemia da Covid-19. Por meio de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEAP-DR, e a EMATER-RS-ASCAR, está sendo lançado o projeto Semeando nas Aldeias. Com recursos orçamentários do Estado, a CEAP-DR adquiriu um kit de hortaliças, composto por seis espécies, sementes de milho e feijão, que serão disponibilizadas para as famílias Guarani, Chahua, Caigangue e Xoclém em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Os escritórios municipais da EMATER-RS-ASCAR irão distribuir as sementes, assim como planejar ações de assistência técnica, extensão rural e social, visando assessorar as famílias indígenas sobre a forma de cultivo, compostagem, aproveitamento integral dos alimentos e seus benefícios nutricionais, distribuindo também material técnico, cards e gravações de receitas que irão associar essas sementes a outros produtos que já são consumidos pelas famílias indígenas e fazem parte da sua dieta alimentar. O objetivo do projeto Semeando nas Aldeias é viabilizar e ou ampliar a produção de alimentos pelas famílias indígenas e dentro das suas aldeias, contribuindo assim para a sua segurança alimentar e nutricional, sua renda não monetária e a melhoria da sua qualidade de vida. Hoje eu vou demonstrar a preparação de uma receita com a moranga, que é uma das sementes interais das aldeias por meio do projeto Semeando nas Aldeias. A moranga de mesa é um fruto com formato redondo, achatado e engolsa. Essas morangas possuem cor de casca e polpa laranja. Por ser muito versátil, a moranga pode ser consumida de diversas formas, como ingredientes de saladas, pratos quentes, empolgados, sopas, pães, bolos e doces. Suas sementes também podem ser torradas e consumidas como aperitivo. A moranga é rica em vitamina C, elemento importante para a defesa do organismo. Contém vitamina A, elemento essencial para a visão. Possui cálcio, importante para a formação e manutenção de ossos e dentes. E regulação da pressão sanguínea. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz a receita da moranga recheada. Para fazer essa receita, você vai precisar de Uma moranga média Duas colheres de sopa de óleo Uma cebola pequena picada Um dente de alho pequeno picado 250 gramas de carne moída Meia colher de chá de sal E uma colher de sopa de tempero verde picado Corte a parte de cima da moranga Coloque uma panela com água E sal Leve ao fogo e deixe beber por 15 minutos Com o auxílio de uma colher, retire a polpa da moranga Cuidado para não furar a casca Em uma panela, aqueça o óleo Coloque a cebola O alho A carne moída E o sal Após cozinhar a carne, acrescente tempero verde Distribua o recheio no centro da moranga Leve ao forno pré-aquecido E deixe por 10 minutos Retire do forno E sirva E sirva